Olá pessoal, 2022 Lula no páreo contra Bolsonaro ou Moro? Vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Antes, eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê um like em nossos vídeos, ajude aqui o nosso canal, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre isso. Hoje, saiu uma pesquisa da revista Veja e FSB. E, apesar de ser da revista Veja, que não tem credibilidade nenhuma, pelo menos para mim e para muita gente nesse país, é uma revista que perdeu completamente a credibilidade. Mas, como ela divulgou e a imprensa está trazendo aí, vamos comentar um pouco aqui. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar, é falar do Moro. O Moro do Bolsonaro e do Lula. O Moro tem a imprensa, principalmente a Rede Globo, completamente do lado dele, durante todos esses anos. Principalmente de 2014 para cá, quando foi criada essa organização criminosa chamada de Lava Jato. Então, Moro tem os holofotes, tem o palanque, e talvez o palanque brasileiro hoje com a maior capilaridade que é a Globo Aberta. Que é a Globo Aberta. Além de todo o esquema, o esquemão da Globo que reúne um pool, um grupo muito grande de mídias, tanto digitais como TV, rádio, jornais, revistas e etc. Então, a Globo está sempre focando no Moro, sempre destacando o Moro, e não fala nada do Lula, da Dilma e das esquerdas. Se você pegar, por exemplo, a notícia da absolvição de Lula e Dilma naquele esquema, naquele esquema que o Janot tentou criar contra Lula e contra Dilma, chamado de quadrilhão, a absolvição de Lula e Dilma não foi falada um segundo na Globo. Um segundo na Globo. Então, o Moro, apesar de ter ajudado a entregar o país, ajudado a desempregar os trabalhadores da indústria de engenharia, de petróleo no Brasil, apesar de ter criado um esquema, uma farsa jurídica para prender o maior líder popular desse país e impedir de ser candidato, a Globo continua a apoiá-lo e, por isso, ele tem esses números que são consideráveis. Vamos falar do Bolsonaro. O Bolsonaro apareceu o ano passado lá do baixo clero, era um cara que estava há mais de 28 anos no parlamento, nunca fez nada, apresentou três projetos em 28 anos, apareceu aí e, em cima de muitas fake news, conseguiu se eleger com muitas mentiras, como vocês viram. assumiu o governo, um governo de caos, um governo de perseguição aos adversários, um governo de defesa, de torturadores, de estupradores, de assassinos, é um governo antipatriota, apesar de dizer que é patriota, de ter o jargão aí do governo, do país, o Brasil acima de tudo, mas é um governo profundamente antipatriota, um governo antitravalhador, antipovo, antipaís que está aí e ainda tem voto. E o terceiro é Lula. Olha, o Lula, gente, ele vem sendo perseguido há mais de 30 anos pela grande imprensa, principalmente pela Rede Globo, há mais de 30 anos. Conseguiram prender o cara por 580 dias. E, mesmo assim, o Lula continua no páreo político. Por isso que nós temos que continuar a luta para que Lula tenha de volta os seus direitos políticos. Nós precisamos pressionar o Supremo, por exemplo, para julgar a suspeição de Moura agora, não deixar para depois. Aí o Lula teria de volta os seus direitos políticos, porque é um absurdo. E, mesmo com todo esse absurdo, com toda essa farsa, com essa trama, com esse coluio que foi criado, e Lula ter ficado 580 dias longe da grande imprensa, Lula ainda está no páreo. Por quê, gente? Para terminar. Porque Lula é o Brasil, é a democracia. Lula mostrou isso em oito anos de governo. Incluiu o povo no orçamento, como a gente fala aqui, no Resistência Contemporânea, praticamente todo dia. É por isso. Por gostar do povo, por ter empatia com o povo, por ter feito pelo Brasil, por ter feito pelo Brasil e pelo seu povo, Lula é respeitado. Então, vamos continuar na luta para que Lula tenha seus direitos políticos de volta. Vamos conversar. Obrigado e um grande abraço.